E eu vou fazer uma trança falsa, num rabo de cavalo, que vai virar depois um coque super bonito. Essa trança falsa, você pega uma parte das laterais de cada lado do cabelo, spray de brilho e a serinha nas mãos, vamos penteando, sempre partes iguais e prende com o elástico. O elástico é bem justo, agora de cada lado você vai soltar. Novamente, vamos buscar nas duas laterais, partes iguais de cabelo, penteia, para tirar o máximo de frizz. De novo, eu vou prender com o elástico de silicone, bem justo, e vou puxar as partes bem largas. Mais uma vez. Tudo igual. Spray, serinha e sempre penteando. Elástico de silicone e abrindo as partes. De novo, uma parte de cada lado, sempre pegando a mesma quantidade de cabelo, média aqui nas mãos, penteia, spray de brilho, penteia. Mais uma vez, o elástico de silicone, bem justo. Cada elástico, eu coloco uns dois dedos abaixo do anterior. Aqui, o anterior tá lá dentro, ó, uns dois dedinhos abaixo. De novo, eu vou puxando. Depois, todo esse frizz aqui, a gente vai passando o spray fixador e vai ajeitando. Mais uma vez. A mesma coisa até chegar no final do cabelo ou na altura que a sua cliente quer. Às vezes, a cliente gosta de deixar um pedaço de rabo de cavalo solto, mas como a gente vai fazer um coque depois desse daqui, usando essa trança, então, nós vamos fazer até o final. Essa ponta, pra cobrir o elástico, você tem várias opções. Você pode enrolar pra dentro e prender com um grampinho. Você pode pegar uma mecha de cabelo, como nós fizemos lá em cima, e cobrir. Ou você pode colocar adornos aqui dentro e cobrindo os elásticos também. Eu vou virar e prender com grampos. Agora, nós vamos colando o frizz que ficou com o spray fixador. Lembrando sempre que o spray deve ser usado com jatos curtos. Essa é a primeira parte do nosso penteado. Já está muito bonito. Vamos agora transformar num coque. Agora, nós vamos pegar esse coque e vamos rodar em volta aqui do elástico e prendendo com um grampinho fechado ou com grampos abertos o que você mais gosta de usar. Então, vamos prendendo. Ó, eu vou girando e prendendo. Vou prendendo em torno do coque todinho. em cima, embaixo, nas laterais, prendo direitinho até a última parte. E depois você vai vendo aonde você sentir necessidade de mais fixação, você vai colocando os grampinhos. E depois você vai ver o que você fica com 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 o